E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal, que eu já não trazia há um certo tempo. E hoje galera, para jogar um pouquinho de Freeze Mage. O que é um Freeze Mage noob Gamer? É um mago que congela. Ok galera, mas além da tradução, esse aqui é um deck galera, que ele vai postregando o jogo, vai adiando ele, fazendo com que o jogo demore mais, para no final nós podermos vencer o nosso adversário nos spells que esse deck tem. Que no meu caso aqui é uma bola de fogo, duas bolas de fogo, setas de gelo, tem essas lances de gelo também que combam e tal, tem o Antônidas que serve para conseguir mais bolas de fogo no futuro e o Cacete A4. Galera, essa coisa toda aí que eu falei para vocês. Esse é um deck que eu estou aprendendo a jogar, galera, acabei de fazer ele há pouco tempo, fiz ontem. Então o que significa isso na prática? Significa que eu vou, galera, me lascar muito com esse deck ainda. Ok, que eu vou perder altos jogos e vão ter muitas misplays. Esse começo, claro, de Druida com crescimento Silvestre no primeiro turno é muito chato, sempre acontece isso. Always, galera, always, malditos Druidas, esse começo. Ok, deu ping aqui na cara dele, galera, um ping ameaçador, um de dano aqui fazer toda a diferença. Esse ping às vezes nem funciona para nada, preciso ser bem sincero para vocês. Ele começou com uma curva bem boa, né? Ok, vou comprar cartas aqui, é sempre bom comprar cartas com esse deck, galera, sempre muito útil. Temos aqui um Agoureiro e temos um Cone Frio. O problema, galera, é que esse deck tem um combo inicial bem útil para matar criaturas pequenas, que é o Agoureiro e a Nova, né? Por quê? Porque a Nova congela as criaturas e o Agoureiro mata todo mundo no próximo turno. Entretanto, o Druida é uma das poucas classes em que esse combo não funciona muito bem porque ele tem dois Silences, né? Ele tem os Keepers, que eu esqueci o nome dele em português, galera, porque eu estou assim agora, estou escroto desse jeito, né? Eu esqueço o nome das cartas em português. Ah, meu Deus do céu, no big game. Quem é você, hein? Quem é você? Vamos botar mais um dragão aqui, galera. Tá bom, né? Fazer o quê? Vou fazer o seguinte agora. Vou dar, galera, o Agoureiro e o Combo e torcer para ele não ter a carta que eu estou falando para vocês, que é um 2x4 que vai silenciar aqui. Temos a chance de isso acontecer, galera? Temos, mas é improvável. Já pegou a carta, inclusive, já. Já pegou a carta, inclusive, já. Olha aí. Silenciou o bicho, galera. E aí foi triste para a gente, né? Sobretudo por esse 5x5 aqui. O 4x4 e o 2x4 não é ruim, galera. Não é ruim, mas o 5x5... 5x5 é o problema. Porque o 5x5 eu não consigo matar. Eu vou colocar esse cara aqui para diminuir o custo das minhas cartas na mão, né? Para conseguir fazer alguma coisa no futuro. Ok, beleza. Enquanto o 5x5 já era um 6x6 agora. Agora o 5x5 é que violentou mesmo. Beleza. Essa é uma das matchups que não é tão boa para esse deck, mas não chega a ser tão ruim como, por exemplo, contra... Como é que é o nome do deck? Contra Guerreiro. Contra Guerreiro, galera, que é triste. Contra Guerreiro é quase impossível ganhar. E por quase possível, eu entendo impossível mesmo. Vamos lá. Ele vai matar ali o meu bicho com as raízes vivas. Podia bater com esse 6x6 aí em algum momento, né? Seja legal. Bate agora com o 6x6 ali, cara. 6x6. Morre aí, 6x6. Bate aí com o 6x6, malandro. Ele vai ficar segurando agora o 6x6 até amanhã de manhã. Está fazendo certo? Está. Está fazendo certo. O que eu faço agora? Acho que eu vou dar, galera, congelamento aqui em todo mundo, hein? Congelamento em todo mundo é uma boa? Acho que é uma boa. Vou congelar todo mundo aqui, galera. Congelar geral. Vou dar o cientista louco. E acho que eu vou colocar também meu bloco já aqui. Acho que não estou precisando do bloco ainda, mas eu quero usar o bloco. Eu quero usar meu bloco aqui. Quero usar meu bloco, galera. Vou colocar meu bloco na avenida. Ah, que engraçado esse no Big Gamer, né? Não sei como é uma comediante. Vamos lá, então, fazer o seguinte aqui. Opa, esse aqui é interessante. Bom, esse aqui vai dar 5 de dano em todo mundo. É, vai ser isso que eu vou fazer mesmo, então. Vou trocar aqui. E vou dar 5 de dano em todo mundo. Infelizmente, esse cara ainda não morre, né, galera? Porque esse cara é imortal. Por que imortal? Não morre no final, beleza. Vamos conseguir ali mais uma compra. Beleza, conseguimos aqui. Polimorfia é interessante também. Diga-se de passagem. Enquanto isso, claro, o bichão dele still alive, né? Mas acho que ele vai agora usar o bicho. Por que eu acho que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que eu tenho magias em área mais do que essa. Que eu usei agora. Então, contra magia em área, eu mato o bicho dele. O bicho não faz nada, né? Então, provavelmente, ele vai colocar esse bicho para fazer alguma coisa agora. Vamos ver. Vamos fazer, como eu disse, né, galera? Dito e feito. Foi fazer um breguazo com o bicho agora. E era bom mais um golpe flamejante. Acho que eu tenho dois. Para você estar aparecendo a lista aí, galera, do ladinho. Mas eu não lembro de cabeça. Essa mão aqui está esquisita, galera. Está esquisito isso. Eu posso tentar fazer o seguinte. Tem duas jogadas aqui, galera, para serem feitas. Mas uma dá errado ou tudo dá certo. Então, é bom aí que dá certo, né, no big game. Acho que é uma boa, né? Ok. Não sei, galera. Ele deve ter um combo na mão, provavelmente. Não sei qual é a jogada mais correta aqui. Eu poderia remover a mesa inteira. Ou quase toda. Poderia remover a mesa. E deixar um congelado. Acho que eu vou tentar agora uma jogada mais agressiva aqui. E ver o que acontece. Vou meter esse bagulho. E vou deixar esse cara aqui congelado. Do que é o cara que dá mais dano. Ok. Beleza. Ele não vai silenciar esse cara aqui, galera. Porque senão ele fica ruim. Só que... Se ele tiver o combo, ele já consegue trocar meu block aqui, né? Beleza. Parece que ele não tem o combo. Isso é uma boa coisa. Isso é uma boa coisa. Ele vai tentar remover o meu bagulho aqui. Remover o meu bagulho, galera, aqui. Isso é uma boa coisa. Como eu já falei pra vocês, né? Então, meu block tá salvo por mais um turno. O que é bom. O que significa que eu tô com letal. No próximo turno. Depende, na verdade, galera. Depende do que ele for passar e tal. Vamos ver. Então, vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. A gente joga esse malandro. E ele vai conseguir quantas fireballs aqui? Duas fireballs dele. Duas fireballs, galera. Recompensa? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Porque aqui já dá quanto de dano? 3 e... 4, 7. 7, ele tem 17. Vai ficar com 10. Ele só consegue subir 1 com o bagulho. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Fazer isso. Isso. Dar uma lança de gelo aqui. Por mais 4. E dar um pingote. O pingote, galera, tanto faz, na verdade. Poderia tentar jogar o agulheiro pra ele limpar a mesa. Mas, enfim. O que eu tô tentando fazer aqui, galera? Se ele não tiver cura, eu consigo matar ele no próximo turno. E também, se ele não usar o repugnage. Mas, se ele tiver cura... Eu pego uma carta muito rápida. Isso é cura, galera. É, sabia. E se eu conseguir pegar outro bicho aqui... Eu consigo vencer no próximo... O que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo essa jogada aqui. Enfim, galera. Bate aqui, né, maluco? O que ele tá fazendo, galera? Ah, ele vai bater aqui agora por último. Com 12 e 4. Por que ele não bateu com... Ah, porque ele queria dar menos dano. Beleza. Beleza, galera. Foi mais ou menos certo o que ele fez. E assim a gente perde o jogo? Hum, provavelmente. Ok, vamos lá. Tanto como bater aqui e aqui... Maldita cura, né, galera? Maldita cura. A cura cagou na minha cabeça. Ok. Tem como comprar uma carta que congela aqui ainda. Vou comprar outro bloco também. Oh. Só uma jogada bem maluca, galera, aqui. Mas acho que essa jogada bem maluca não vai me salvar. É. Tem como eu matar o meu próprio bicho, né, aqui. E conseguir o outro bloco de gelo. Vamos ver. Se eu consigo o outro bloco. Tem que ser o de gelo. Não pode ser. É, o de gelo aqui. Mas eu tenho quantas compras no próximo turno? Uma compra só. Com uma compra só eu não mato ele. Não mato ele com uma compra só, galera. Infelizmente. Infelizmente. Mas vou esperar a próxima compra. Vou esperar a próxima compra aqui. É muito roleplay, né, galera? Se não fosse a cura, acho que tinha sido o movimento certo. Mas como não, ele tinha a cura. Então não estava muito certo. Não sei se teria algum outro mais correto. Do que o que eu fiz, né. Ok. Ele está fora, galera, agora do meu esquema de dano, né. Comprei outra bola de fogo. Mas isso aqui não me ajudaria em outro momento. Deixa eu ver o que vem agora. Teoricamente ainda pode vir um congelamento aqui, né. O que me daria alguma esperança. Mas não deu, galera. Acabou a esperança. End of Hope, galera. Nesse momento. Triste. Ok da vida. Eu já entendi, cara. Entendi, cara. Aqui tu mandou bem jogado. Eu já entendi. Tu mandou três vezes a bagaça. Malandro. Cara chato. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Vamos lá, galera. Vamos jogar mais um aqui, então. Ok. Alguma tenho que vencer, galera. Aqui. Pelo menos o minha, né. Pelo menos o minha esperança, galera. Nunca acaba. Vamos lá, então. Só espero que não seja guerreiro. Não sendo guerreiro, eu estou feliz. Porque guerreiro é tão ruim, galera. A match contra a guerreiro com esse deck. É basicamente o seguinte. A match contra a guerreiro. O guerreiro jogou direito, você perdeu. É, basicamente. Basicamente, esse é o jogo. Se o guerreiro jogar certo, você perdeu. Se o guerreiro jogar errado, aí tem chance de você ganhar. Beleza. Xamã, não vou dizer que é tranquilo, né. Mas não é realmente o guerreiro. Não sendo guerreiro, ok. Vou manter aqui, galera. O cientista é louco, né. Porque é um drop baixo. De custo baixo. Puxo dos nossos segredos. E vou colocar a nevasca aqui. A menos que ele se ensile, né, galera. Ele se ensine. Eu falei isso de uma maneira bem esquisita agora. A menos que ele se ensine, o cientista é louco. Ele vai puxar um dos nossos segredos. O que é bom. Duas novas. Isso aqui é um pouco ruim. Eu quero mais compra de cartas, na verdade. Do que novas. Eu quero um daqueles intelecto arcano. Deixa eu clodir, galera, uns ovinhos aqui. Lá você foi um dragãozinho bonitinho. Ok. Não, de bonitinho não tinha muita coisa não, mas... Era um dragão. Bom, cara. Se você quiser jogar hoje, a gente ajuda. Ok, beleza. Vamos jogar aqui o cientista agora. Ok. Ele vai mostrar, galera, eles. Né, cientista? Mostra aí tudo o que você tem pra mostrar. Beleza. O que é que o Xamã vai fazer, galera? O Xamã tem novas cartas, né? Depois da expansão. É engraçado que eu tô jogando, galera. Um deck pós-expansão, né? Ou melhor, eu estou jogando após a expansão com o deck que não tem nada de pós-expansão nele. Que é um deck bem normal esse aqui. É um deck só com cartas anteriores à expansão. Essa carta não costuma ser tão boa, não sei se ele puxar algo bem bizarro. O que não é isso, felizmente, pra gente. Ok, eu bato aqui. Vamos ver que segredo eu pego. Bloco de gelo. Tá. Bloco de gelo é meio cedo, galera, pro bloco de gelo, mãe. Não é ruim também, não. Tô faltando compra de carta. Quase que eu jogava isso aqui só pra reciclar. Mas isso aqui faz o combo com isso, então acho que eu vou deixar. Por um momento. Por um momento eu vou deixar isso aí. Taurissan interessante. Vou dar só um ping na cara esse turno, que eu quero guardar o combo disso e disso aqui. Porque isso aqui vai dar 2 de dano, né? E ele tem totens, galera. Totens tem 2 de vida, né? Então, vocês entendem, né? Aí a lógica é 2 de vida, 2 de dano, né? Ok. Ok. Beleza, galera. Beleza. Vou fazer outro totem aqui. Vai fazer um capiroto, um bicho capiroto ali. Bicho capiroto por 4 de dano. O xamã tem? Tem. Tem o mais capiroto, provavelmente, de 4 de mana desse jogo. Mas ele só jogou mais um totem. O problema, galera, é que no próximo turno ele tem outra criatura muito chata. Que é uma criatura muito bizarra. Que dá mais 2 ataques pros totens dele. Vou fazer o seguinte. Vou jogar esse malandrius. E vou dar... Posso congelar, galera. Acho que eu vou congelar. Porque congelando eles não conseguem me bater. Não conseguem trocar com 2, 1. Isso é worth it? Ou seja, isso tem alguma validade? Acho que não, galera. Acho que isso é ruim. Vou só bater na cara, vai. Vou guardar a nova congelante pro futuro. Vou fazer um investimento, galera. O futuro na nova congelante. Ele vai botar agora a carta roubadíssima, né? Vamos ver. Ele comprou agora a carta roubadíssima? Não, na carta roubadíssima não é que ele vai usar, não. Ok, foi bom então. Foi bom. Foi bom, galera. Foi bom isso. It's good for us. It's good for us. Porque agora eu vou usar... Esse cara aqui? Pra reduzir minha mão? Acho que não. Acho que eu vou usar isso aqui. Dúvida cruel. Acho que eu vou usar a polimorfia, galera. Nesse 4-3. Depois eu vou dar um ping aqui. Só isso. E eu vou tirar esse bagulho. Beleza. Ele tá tão lento, galera. Eu tô com medo que ele seja um daquele xaman que dá... Morte um turno só. Não sei se isso é tão bem do ruim pra gente. Talvez ele use o 6-5 agora, né? Eu acho que vai. Não, ele silenciou, galera. É uma boa coisa se fazer. Parece meio, né, idiota silenciar uma carta 2-1. Mas na verdade não é, não. Na verdade essa carta 2-1 é bem importante pra mim. Ok. Vou fazer o seguinte, galera. Vou dar agureiro agora. Não, agureiro não. Agureiro não é bom. Acho que eu vou jogar esse cara aqui já. O que é que eu faço nesse turno? Também tem como fazer nada, né? Fazer nada também é uma jogada. Não tem que fazer nada. Agora eu dou só um ping aqui. Vou guardar o agureiro pra depois. Porque eu acho que ele pode botar mais cartas. E eu vou guardar isso aqui pra depois. Porque eu acho que ele comba muito bem com isso aqui, ó. Dá 3 de dano em todo mundo. É quase o flame strike. E... Isso aqui eu quero guardar pra ele ter mais valor quando eu jogar. Então tudo, galera, tem o seu planejamento aqui. Tudo eu acho que tem mais uso no futuro. Do que agora. Ih, chegou esse bicho. Quero buscar o piloto que eu falei pra vocês, galera. É o bicho que eu tenho como resolver esse bicho? Não. Mas eu... Hum... Talvez. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos dar agureiro. Isso. E dar um ping nesse bicho aqui. Se bem que ele vai curar, né, galera. A não ser que ele morra, né. É, mas o ping devia ser na cara mesmo. Esse ping aqui não faz diferença. Com esse bicho curando não faz diferença nenhuma. Ok. Beleza. Ele fez ali, galera. O primeiro é bagato. Mas acho que ele não tem duas. Então é bom pra gente. Ok. Se ele tiver duas vai ser ruim pra gente. Mas não horrível também. Vamos jogar de novo. Beleza. Eu vou dar o ping... Dá o ping na cara, galera. Agora o ping é na cara mesmo. Eu acho que ele não tem duas bagatas, vai. Duas bagatas e apelação, né. Ele já usou um silence também, né. Hum. O que é bom, galera, desse turno aqui? Por que ele é melhor do que talvez fazer já isso aqui, a nevástica? Eu acho que ele é melhor... Por que... Eu posso fazer o Taurestan mais tranquilo na mesa no próximo turno. Tu não tem uma bagata aí, né, cara. Fica de boa aí, né. Fica de boa aí que não tem essa bagata aí, malandro. Ah. Passa o turno aí. Faz um totem. Faz qualquer coisa. Faz uma porcaria dessa. É, faz um totem aí de brincadeira. Faz um totem aí. Pode fazer um totem. Vai. Eu deixo você fazer um totem. Vai lá. Beleza. Fez o totem. Vai. Tá feliz agora que fez o seu totem. Bonitinho, né. Bonito totem. Bonito totem. Morre todo mundo. Beleza. Vamos lá. Quem é que vem, galera? Aí veio o outro totem. Se ele é na manhã... Ok, vamos lá. Hum. Eu vou jogar esse cara aqui, galera. E vou fazer o seguinte. Só isso. Vou dar um ping aqui. Pensei em matar ele ou congelar ele. Pra que meu bicho ficasse mais tempo vivo. Mas eu quero segurar as magias pra combar depois com o Antônidas. Quando ele vier, né. No futuro. Ok. Ok. Talvez o certo não fosse esse, mas... A gente vai fazer isso aí, sim. Ok. Isso aí é bom, hein. Se o meu bicho continuar... Ah, é porque ele vai combar aqui. Eu esqueci disso. Esqueci desse detalhe. Caraca. Eu tenho um bocado de bicho agora. Vem cinco mil bichos, galera. Agora. Vamos lá, então. Fazer o seguinte. Vem mais um desse bregulho. Ah, vou dar isso aqui. Isso assim, vai. E vou dar um ping aqui. Vou dar um ping ali, galera. Dar um ping ali. Dar um saco aqui. Se ele não puxar o totem de cura agora. Acho que eu tô tranquilo. Falta a compra de carta mesmo, né. Porque eu não comprei quase nada agora. Até o momento. Presente. Ok. Puxou mais um totemzinho ali. Isso não é tão ruim. Não é o totem de cura. O que é melhor, né. Será que ele mata meio um barra um, galera? Bom, se ele matar, ele dá reciclada aqui no meu deck, né. Que tá precisando disso, inclusive. Não matou. Ok. Jogo isso aqui, então. Limpo tudo. Bato assim. Bato aqui. Ok. E é isso. Se a gente passa o turno. Beleza. Beleza, galera. Beleza. Falta realmente carta aqui na minha mão. Minha irmã tá com quatro cartas. Eu sou um freeze made. Quatro cartas no freeze made é uma palhaçada. Ok. Bom, deve ter alguma remoção com o meu 1 barra 1, né. Que seja o 6 barra 3 aqui. Provavelmente. É. 6 barra 5. É porque o 3 de dano ele dá na minha cara. Beleza. Essa aqui pelo menos é compra de carta, né. Eu já gostei. Ele já não tem mais aquela carta que comba com o totem. O que também é legal. Então já me ajuda tudo isso. Isso aqui é bastante dano, galera. Agora, pra ser sincero, hein. Se pá, não vou precisar nem do... É, já ganhei o jogo, hein. Talvez no próximo turno eu já tenha ganho aqui essa biroche. Quanto é que isso aqui dá de... É porque falta mana pra fazer tudo. Vou dar, galera, 1 na cara dele. Quanto é que isso aqui é de dano? 3, 4. Faz a conta aí, galera. 3, 4. Ele deve ter como... Como se curar, talvez. 4, 4, 8 com 3. 11. 11, tá. Vamos ver. Vamos ver, vai. Vamos ver. Se ele tiver como, galera, se curar... Vai ser ruim pra gente. Deixa eu ver se eu fiz a conta direito. Acho que tá faltando dano aqui. É 6. Ok. Bom, ele não se curou. Isso é bom. E a gente tem um bloco ainda. Mesmo que ele consiga livrar nosso bloco aqui esse turno... Que ele vai conseguir, não. Não vai. Beleza. Eu tenho dano o suficiente pra contar, galera. Vamos lá. Fazer as contas. 6. 6 e 3. 9. 9 e 4. Não é suficiente, né? 6 e 3. 9. 9 com 4. E aqui dá mais 8. Falta 1 de dano. Não, mas aí tá certo, né? Porque eu tenho ping ainda. Ok. Nossa senhora, tá muito ruim de conta no big game. 6 e 3. 6 e 3. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. É, tá certinho, galera. Eu acho. Se não tiver certinho, vocês me falam depois. Se no big game vai ser muito idiota. Você contou errado, contei certo. Ok. Beleza. Agora, galera. Agora é nossa vez, ó. Cadê o bem jogado? Aí, rapaz. Beleza, galera. Vencemos uma, perdemos outra. Acho que acabamos aqui de uma maneira positiva, né? O Druid era muito escroto. Galera, druidas são sempre palhaços, né? Com aqueles combos deles. Sempre acontecem aqueles combos chatos para caramba. Se bem que eu acho que eu me arrisquei demais daquele jogo. Talvez, galera. Mas de toda forma, conseguimos aí dois joguinhos interessantes para vocês verem aí o andamento do deck. Acho que deu uma notada aí bem interessante, né? Nesse aspecto. E também foi positivo porque não tivemos nenhum guerreiro para nos enfrentar aqui, galera. Porque o guerreiro sobe a armadura demais. E acaba que fica impossível, em geral, matá-lo. É muito raro mesmo. Não é impossível, galera, matar ele não, mas é bem complicado. Se o guerreiro jogar certinho mesmo, ele consegue vencer, sei lá, galera, 99% das vezes. É muito difícil. E uma carta que é boa de ser incluída nesse deck, que eu não incluí porque eu não tive, galera, dinheiro para fazer ela, né? Porque conta grátis, galera, é difícil essa vida, né? De conta gratuita. Mas fazer o quê, né? Que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Criação. Cadê aqui a cartinha? Essa aqui, galera, ó. O Wign Impacto, que ela dá 10 de dano. Ela entra bem, galera. Nesse deck, ela pode substituir, talvez, um Cone de Frio. Eu não sei, galera, porque o Cone de Frio geralmente é substituído por outra Blizzard, né? Outra Blizzard. De novo, no Big Gamer, é o termo em inglês, né? Fala em português no Big Gamer. Outra Nevasca. Beleza. Outra Nevasca, galera, aqui no deck. Vocês podem tirar Polimorfia, na verdade. A Polimorfia geralmente não roda nesse deck. Pelo menos não muito. Então, vocês podem tirar essa Polimorfia aqui fora e colocar o Wign Impacto. Porque aí dá mais dano, né? E você consegue vencer com um pouquinho mais de tranquilidade certos jogos que seriam mais complicados. Beleza? Então, é isso, galera. Mais uma vez, agradeço pela companhia, né? Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui no canal ou no Big Gamer. Então, é isso, galera. Um grande abraço para vocês. E fui. Até o próximo capítulo aqui de Heratstone. Que deve rolar sim mais vezes no canal. Até o próximo capítulo.